Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do My Da Headphone e hoje eu vou falar sobre o KZ-ZS6. A KZ é uma marca que já é bastante famosa pelos seus intra auriculares de baixo custo, eu já pude avaliar dois modelos da marca, os ST e o ED12, eu vou deixar as avaliações linkadas aqui embaixo, e os S6 é o topo de linha deles hoje em dia, assim, eu sei que no ritmo da marca, se for bem a semana que vem ele já tem um modelo aí com mais alto-falantes, mas por enquanto esse é o mais sofisticado deles. Ele tem design híbrido, ou seja, ele tem dois alto-falantes dinâmicos e duas armadoras balanceadas, e ele custa mais ou menos 140 reais. Os S6, como os outros KZs que eu já avaliei, foram enviados pela Gearbest, eu vou deixar o link aqui embaixo para esse produto lá na loja. Em termos físicos, ele está algumas categorias acima dos outros KZs que eu já ouvi, a construção dele é feita de metal, assim, o acabamento é muito bom, a construção é boa, o aspecto é bom, e acho que no geral é isso, assim, no geral ele está, ao contrário dos outros KZs que eu já testei, consideravelmente acima do que você espera dessa faixa de preço. O cabo é melhor também, né, do que os outros, ele enrola um pouquinho menos, ele é um pouquinho mais grosso, e no geral eu gosto bastante. A embalagem também é um pouquinho mais sofisticada, só que a quantidade de acessórios continua bastante simples, né, ele só vem aí com três pares de ponteiras de tamanhos diferentes, que são legais, mas eu acho que existe coisa melhor no mercado. O encaixe é bom, o isolamento é ok, mas algumas pessoas podem se incomodar com o fato dele ter muitos cantos vivos e ser um pouquinho pesado, então, assim, eu não tive problemas com o encaixe, mas eu sei que outras pessoas tiveram e isso merece ser observado. Outra questão é que, assim como nos outros KZs que eu já pude avaliar, o cabo é removível, mas ele continua, apesar de ser um pouco melhor do que dos ST, ele continua sendo bastante microfônico, é um cabo que, pô, por mais que você tenha aquele loop por trás das orelhas, cara, qualquer batidinha você está ouvindo pelo fone, isso é uma coisa que eu acho que eles poderiam melhorar. De qualquer maneira, o cabo também tem microfone com controle remoto, né, de um único botão, e isso é uma coisa muito boa para essa faixa de preço, né, torna o uso mais conveniente, porque você pode usar com o seu celular para atender chamada, avançar faixas e tudo mais, e isso é uma coisa que eu, pessoalmente, valorizo bastante hoje em dia. A assinatura de início já se mostra ser muito diferente do que você tem, tanto com os ST quanto com o ED12. Nesses dois fones você tem um equilíbrio tonal que tem graves mais fortes, ele puxa um pouco nos médios e agudos, e depois nos agudos mesmo ele começa a decair. Os S6 não, os S6 ele é bem mais em V, você tem uma quantidade maior de graves e de agudos. Os médios e médios e agudos eles são mais recuados, e isso acaba fazendo com que a personalidade dele seja um misto de muita autoridade, muita força, e refinamento e espacialidade. Ele não é tão agressivo quanto os ST e o ED12, então ele acaba tendo uma personalidade que eu considero mais equilibrada e coerente no geral. Os graves são fortes, eu acho que não de uma maneira muito exagerada, mas eles são sim bem presentes, eles têm muito corpo, eles têm muito impacto, muito punch. Não sei se em grande parte por conta dos dois falantes dinâmicos ali que ele tem, mas os graves têm bastante pancada. Mas ao mesmo tempo eles têm uma personalidade mais gorda e sedosa, assim. Então eles não são a última palavra em transparência nos graves, assim, textura e detalhe nessa região, mas em compensação eu não acho que isso é uma coisa que traz muitos prejuízos. Eu gosto da personalidade dos graves dos S6, e assim, apesar de achar que eles são fortes, eu sei que ele não é um fone bass heavy, então eu acho que algumas pessoas podem continuar achando que ele não tem graves tão fortes assim. aquela pessoa que está acostumada com aquele JBL de entrada, pode achar que ele tem mais graves, mas objetivamente ele é sim um fone com graves incrementados. Principalmente por conta desse impacto, os bumbos de bateria têm muita vida, têm muita força, só que não de maneira a ganhar uma apresentação de destaque exagerado, assim, uma posição de destaque exagerado na apresentação. No final das contas eu acho sim que, como eu falei, são fortes, mas não de uma maneira desequilibrada. Os médios são muito bons, assim, eles são lineares e transparentes, apesar de eles serem recuados, não é um recuso em excesso, ele é, assim, ele tem um equilíbrio tonal meio parecido com o dos Superluxes, principalmente o 681 e o 668B, e assim, os médios são menos recuados, então, para ser muito sincero, eu não tenho do que reclamar aqui. Não acho como o Superlux, que tem situações em que existe uma carência de médios, que as guitarras ou vozes ficam muito para trás, isso não acontece aqui, mas os médios são, sim, recuados. Agora, quando a gente vai chegar nos agudos, é que eu começo a encontrar alguns problemas. Ele tem um pico muito forte nos agudos, novamente igual ao Superluxes, e eles podem, sim, ser muito ardidos. Tem várias situações, cara, que, assim, chega a incomodar. Eles têm um pico em regiões um pouco mais altas, o que traz muito brilho e presença para os agudos em geral, e, de certa forma, pode prejudicar um pouquinho o timbre, só que não é como um Sennheiser E-800, por exemplo, que é um E-Near muito sofisticado. Eu já avaliei só em texto, mas é um fone que tem toda a região aguda, meio que com muita força. Os E6 não é isso, assim, ele tem um pico, assim, bastante forte, que, como eu falei, pode incomodar. Assim, tem algumas músicas que o resultado realmente não fica legal. Tem a Let Me Go Crazy, da Kamatos, que no refrão, cara, incomoda, assim, chega a doer. Mas eu acho que isso só aparece com essa magnitude quando existem problemas na gravação também, assim. Nesse caso, eu acho que existe uma mixagem aí que tenta deixar os agudos mais altos, e quando isso bate com a personalidade do S6, a gente tem um problema. Mas, felizmente, isso não é sempre, assim, apesar de achar, sim, que ele tem esse agudo um pouco mais forte, eu não acho que isso seja de todo ruim, e não acho que seja uma coisa que estraga a apresentação do fone. Na maior parte dos casos, eu estou ouvindo, e eu gosto muito do equilíbrio tonal dele, acho que os agudos não são, não chegou a incomodar, mas tem casos, sim, em que isso acontece. Então, assim, se você for uma pessoa que é mais sensível a agudos, é bom saber disso e buscar outra opção, ou contar que você vai ter que enfiar um equalizador aí no meio. Em compensação, eu acho que é justamente esse equilíbrio tonal que traz aos S6 uma personalidade muito espacial e refinada. Assim, ele tem muito detalhamento, a separação instrumental é muito boa, e em alguns casos é bem impressionante. Por exemplo, tem um CD do trio da Hirom, uma pianista virtuosa de jazz, o CD é o Alive, a faixa, Alive, tem vários trechos em que a música pode ser uma bagunça se você não tiver um fone com um poder alto de resolução. As coisas vão se embaralhar, por mais que sejam só piano, baixo e bateria, pode ficar embolado, e isso não acontece com os S6, muito pelo contrário. É muito claro a posição de cada instrumento, não em termos de palco, não é isso, mas assim, a definição de cada instrumento na apresentação do fone, ele não se embola, você consegue ouvir, cara, você se concentrar, você consegue ouvir o roncado do baixo do Andrew Jackson, você consegue escutar, assim, cada tom, cada prato, cada coisa da bateria do Simon Phillips, e o piano da Hirom é a mesma coisa. Então, é uma coisa que eu não esperava no fone dessa faixa de preço, mesmo sabendo das proezas da KZ, com os seus outros modelos, assim, esse tipo de resolução num fone desse preço é muito impressionante. E o detalhamento também é excepcional. Nessa mesma faixa tem um trecho, acho que entre 6 e 20, 6 e 30, que quando você concentra, você consegue escutar a Hiromi cantando, assim, no fundo, sabe, enquanto ela está solando no piano. Nos S6 isso é muito evidente, assim, eu nunca tinha escutado isso nessa faixa, ok que eu não tinha prestado tanta atenção, mas assim, eu estava testando, estava ouvindo, caramba, tipo, a Hiromi canta aqui. É uma coisa meio não intencional, mas que os S6 conseguiam mostrar por causa dessa capacidade de resolução. Então, concluindo, o Z6 continua a tradição da KZ oferecer produtos que beiram o inacreditável pelo preço. O Z6 é um fone excepcional pelo que custa. Mais uma vez, ele não é um fone perfeito, né? Ele tem essa questão dos agudos mais fortes, que em vários casos pode sim incomodar, mas, cara, se você não for tão sensível assim a isso, ou se você escutar os gêneros e que isso não vai chegar a ponto de incomodar, ele vai se mostrar um fone, assim, com um equilíbrio tonal fantástico, que se adequa a qualquer coisa, sabe? Como eu falei, a menos que você encontre uma mixagem que tenha aí, tipo, problemas também, pelo menos para mim, os agudos não vão chegar nesse estágio em que eles incomodam. Ele se adequa a qualquer coisa, sabe? O timbre é bom, o detalhamento é bom, a espacialidade é muito boa, a definição é muito boa, a resolução é muito boa. Ele tem essa velocidade mais refinada e aberta, mas, ao mesmo tempo, com muito punch por causa desses graves mais fortes. Então, ele, assim, me deixou muito satisfeito. É o fone que eu tenho usado no meu dia a dia. E como eu já tinha dito na avaliação dos EST, cara, é chocante que você consiga um desempenho como esse, hoje em dia, por 140 reais. Cara, isso era coisa que se tinha que gastar 200, 300 dólares até um tempo atrás, sabe? Para ter esse tipo de desempenho. E a questão é que ele pega isso dos EST e traz um outro patamar, assim, ele está em outro nível, sabe? É isso, é muito pouco dinheiro para essa qualidade e aí ele traz também, né? Ao contrário dos EST, assim, questões físicas que também são muito impressionantes. Cara, é um fone com um corpo inteiro de metal, sabe? Pô, até, cara, época de Shure SS535, de Triple Phi, o Weston, sei lá, o M3X, cara, era tudo de plástico, assim. E aí chegou hoje um fone de uma fabricante chinesa, micro, sabe? Com um acabamento que você não vê nesses fones que custavam 500 dólares na época. É bizarro, cara, chega a ser bizarro. Então, mais uma vez, assim, cara, eu vou tentar ser bem frio aqui. Ele não é perfeito, é claro, né? Acho que nenhum fone é perfeito e ele também não vai ser para todo mundo, assim. Tem bastante gente que não vai gostar dessa personalidade dele. Mas, para mim, pelo menos, ele continua sendo, assim, é mais uma oferta da KZ que eu não tenho como recomendar o suficiente. Esse é um fone excepcional, como eu falei, é o que eu tenho usado no meu dia a dia. Assim, eu acho que eu não posso fazer um elogio maior que esse agora. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, cliquem no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho